Boa tarde, fiel! Chegamos! Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado por onde vocês têm terem entendido que eu não tava legal. Agradeço muito por isso. E vamos falar de Corinthians. Vamos falar das Corinthians, desse momento do Timão, né? Antivéspera de Ano Novo, né? Praticamente o último dia útil de 2021. Um ano difícil pra todos, acho que sem exceção. Mas temos que agradecer muito a Deus também por tudo que ele nos deu. Temos que agradecer. Sei que muitos perdoentos queridos passaram momentos difíceis profissionalmente falando. O mundo vem passando aí por dois anos aí atípicos, né? Nossa geração nunca imaginou que viveria isso. E ainda temos uma variante aí rodando o mundo aí, né? Então, 2022 espero que seja o ano melhor, mas temos que ser bem realistas e entendermos que será um ano que seremos ter muita precaução, muita cautela, né? Muitos cuidados pra que não não tenhamos nossas vidas interrompidas novamente, né? Por um lockdown, por coisas nesse sentido. Mas cada um fazer a sua parte com fé em Deus, iremos passar por essa barreira aí, em breve aí, acreditar que o mundo voltará a ter uma vida normal. Mas, sem fé, fica difícil. Mas é um assunto pra outra hora. Bom, vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar desse esporte clube Corinthians Paulista e o timão ainda, né? Ainda o maior alvo é Cavani, né? Apesar de eu ter dito ontem, repito, vejo o Diego Costa pelo menos no momento atual, muito mais perto do Corinthians, pelas atitudes, por ter a ideia de rescindir o contrato, até mesmo de pagar a multa do bolso e declarar a vontade de jogar no Corinthians, né? O alvo da diretoria e do patrocinador ainda é Cavani. Ainda, tá? O Cavani pediu um prazo, né? Pra ver o que vai resolver, aquela coisa toda. Bom, o que acontece? O Corinthians entra no compasso de espera. O Corinthians ainda espera por Cavani. Não que não esteja se movimentando no mercado, procurando alternativas, não é isso. Mas ainda espera por Cavani. Que, neste momento, acho que deu uma esfriada na situação, né? A situação ficou meio notório que, né? Já no está no estágio que estava alguns dias atrás. Alguns dias atrás, a coisa estava fervendo, sabe? Acho que todo mundo noticiou que o Cavani chegou, ficou no momento mais perto do Corinthians e, neste momento, a coisa dá uma, né? Dá uma esfriada. Então, eu não vou ficar falando pra vocês aqui que, olha, sabe o que que é? O Cavani tá certo, vai chegar mesmo, tá perto, falta pouco, que seria mentira, tá? A proposta ainda está na mesa do jogador, a proposta ainda é válida. Então, o Corinthians ainda valida aquela proposta, qual foi enviada. O empresário e irmão do atleta sabe disto, tá? Eu não tenho informação, mas estou tentando averiguar se há um prazo dado pelo Corinthians. Tipo, ó, bateu aqui, se não chegar, é Elvis. Já era. Não. A gente não sabe ainda, mas pretendo descobrir isso. Corinthians, este ano, tem um lado complicado do administrativo e um lado legal. O Corinthians, nos últimos dois anos, vem fechando aí, sempre no vermelho, né? Com o primeiro ano, ano 19 aí, com 195 milhões e 600 mil reais no vermelho, de débito negativo. Algo que em junho de 20 nós falamos, que as contas estavam em 177 milhões negativos e chegaria, né? A ultrapassar 190 bilhões na época, isso em 4 de julho de 2020. E as pessoas, não, não pode ser, que que é isso? E fechou em 195 milhões, pra quem se lembra. É só olhar o manifesto de decisão na porta do Corinthians e qual? Na porta do Corinthians, eu com o microfone em punho, falo isso lá na frente do clube. E fechamos aí 2020 com 123 milhões e 900 mil e só não foi mais drástico, mais catastrófico, só não levou, não nos elevou a mais de meio bilhão de reais em dois anos negativos, graças à venda do Pedrinho e do Carlos Augusto. Caso contrário, pode ter certeza, a coisa tinha descampado. Aí você coloca mais 30 milhões, 25 milhões que pegou do Carlos Augusto, mais 118 milhões do Pedrinho, dá 143 milhões, né? Com 123, daria 143, 260, 270 milhões negativos, com mais 195, 470 milhões negativos. Esse seria o saldo negativo do Corinthians nos últimos dois anos da antiga gestão. Esse ano, apesar dos apesares de tudo, né? A dívida do Cristo só veio crescendo, né? Nos últimos três anos e seiscentos, né? Ultrapassou a casa de um bilhão e agora tá próximo a um bilhão, se eu não me engano, se eu não me engano. Pelo menos o primeiro ano de gestão do Duílio, isso nós temos que deixar claro aqui, o clube não aumentou a dívida, tá? E fecha, as contas do ano fecha em azul, né? Não se gastou mais do que se arrecadou. Isso é um ponto positivo para a direção corintiana. E nós temos que relatar isso também, né? Não é só as críticas. Houve as contratações, foram legais, mas tem muita coisa que precisa ser consertada, legal? Vamos falar de futebol, então. À noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos falar de futebol? Então, o Cavani, ele está aí, tá? Ainda sabendo da proposta alvinegra. O Diaco Costa está descartado, Marcão? Não, muito pelo contrário. Mas também não sensibilizou a direção corintiana na atitude do jogador de fazer de tudo para jogar pelo Corinthians. Diaco Costa, ele divide opiniões, né? E são diversas. Algumas pessoas não trazem o cara, o cara é matador, o cara jogou no Chelsea com o Willian, já tem entrosamento, o cara disputou a Copa do Mundo, o cara é bom. Outros, o cara torce lá para o Atalbo Verde, não vai dar certo aqui. Uns, não, 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 se quebra muito, não vai dar certo. Não, não, nos últimos dois anos ele foi péssimo. Não, ele só disse que no Madrid não fez sucesso, foi lá e voltou. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Então, ele divide muito opiniões, né? Então, um jogador que chegaria com a torcida dividida em relação a ele. Ele teria que chegar e chegar, né? Chegar chegando, até para diminuir essa rejeição que existe. E existe também o lado e falam, ele é legal. Ou Cavani e o Luiz Soares, se o Luiz Soares acha quase impossível, e há quem diga que o Luiz é o novo alvo do Corinthians para ser o Camisa 9, eu acho que não é. Houve, sim, contato, houve a ligação, videoconferência, foi perguntado se ele queria jogar no sul-americano, se ele queria jogar no Brasil, especificamente no Corinthians, ele falou que não tinha interesse de voltar para a América do Sul nesse momento. Teve a briga com o Sibione? Teve. Mas eu acho o Luiz Soares, pelo menos é o que a gente vem acompanhando, muito longe de ser esse Camisa 9. Está descartado? Nenhum nome está descartado. Mas o sonho de consumo, desejo do presidente do Corinthians sempre foi Edson Cavani. Isso nós noticiamos lá atrás, eu, capitão, né? A patrocinadora ou o patrocinador vê também com bons olhos essa história do Cavani de ser o menino propaganda, né? Ser a imagem, né? Desse marketing que será feito. Por isso, o Timão entra em compasso de espera, analisando, né? Se, pô, vamos esperar para ver que bicho que vai dar? Sem descartar o Diego, o Diego gosta, tá? Então vamos aguardar para ver que bicho que vai dar. Mas o Cavani ainda não está fora dos planos, o Corinthians ainda não retirou a proposta, o Corinthians ainda aguarda a proposta. Tenham uma opinião, tudo tem limite. Tudo tem limite. E o senhor Cavani, eu acho que já passou um pouquinho dele, já está na hora de decidir o que ele quer para a vida dele. Se ele quer ficar babando o ovo do Barcelona, que ele fique e vá lutar para jogar no Barcelona. Que parece que já tem um novo alvo para ser o centroavante, né? Mas vamos ver. Vamos aguardar. Mas se a intenção dele é fazer leilão, ele faça. Se eu sou presidente do Corinthians, eu saio fora do leilão. Agora, se ele realmente tem intenção de vir para a América do Sul, quer ser tratado com o ídolo, aquela coisa toda, é só ligar e falar olá, olá, Brasil. Brasil? Olá, Luílio? Jo. Jo, ele fala, ele, Cavani, e Jo, ele dizê que ele é muito feliz, né? É muito, ele é muito apaixonado por ele jogar no futebol brasileiro, ele lê timão. Ele avisa ele Banda de louco, Jo, ele está chegando. Quando o mosqueteu houve negro, quando o matador da fiel. Pronto, acabou o problema, é notícia. O monstro chegou. Pronto. Não, Jo, ele vai ficar lá babando, porque o Jo, ele quer jogar em Barcelona. Então, esteja feliz em Barcelona e a vida segue desse lado com o timão. É isso, gente, não tem muito o que fazer. Tem data, Marcão? Ainda não. Mas eu não creio que passará mais que 10 dias no próximo mês. Não dá. Até porque o time se representa dia 10, dia 26 já começa a ter jogo oficial. Então, aí, amigão, acelera, parceiro. Quer, quer. Você não quer, um abraço. E o timão busca outras opções e ainda também monitora o mercado em relação ao zagueiro. Pois precisa de um zagueiro para compor esse leite. Vamos ver quem será. Então, é isso aí. Sobre o mercado da bola, coisa bem restrita. Antes de falar um pouco mais, trazer algumas informações, coisas do nosso timão no dia a dia. Nós vamos fazer o leilão de outra camisa hoje. Pretenderíamos fazer duas lives, tá, hoje, para aproveitar o final de ano. Amanhã, nós vamos fazer um vídeo pela manhã, deixar talvez uma live só no comecinho da tarde, para desejar a todos, é uma ótima virada de ano. Porque depois a galera quer pela cerveja, ninguém quer saber de falar com o Marcão. E é isso, Fiel. Tá aí as informações por enquanto. O timão não desiste de Cavani, mas não abre mão e não descarta Diego Costa. Quem será o 9? Fica a pergunta. Legal? Voltamos mais tarde. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu!